A solta! A solta! Essa é a solta! E aí Não é bom, cara, muito E aí E aí A favor, abraço a Deus Fica, 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 Fica Fica, Fica, Fica Fica, 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 Fica Fica, 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 Fica Fica, Fica, Fica Fica, Fica, Fica Comida! 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 Em posição de ataque! Caralho! Comida! 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 Deixa não! Eu sou na fase! Vera! A grande vez não vem para a vara! Comida! 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 Olha a Itaba! Obrigado amor, obrigada! Eu vou pedir pra vocês Pra não fumar maconha